No comecinho de dezembro, agora, viralizou um vídeo em que um homem no Rio de Janeiro tenta ajudar uma mulher a se proteger de um assalto, mas acaba sendo espancado pelos suspeitos. No programa Balanço Geral, da Rede Bandeirante, esse mesmo homem foi entrevistado, mas a entrevista seguiu por um caminho inusitado. Acho que é um problema universal. Temos gente demais. A gente já devia pensar em fugirmos da armadilha malthusiana para entrarmos na transição demográfica. Como é? Muita gente assistiu isso e lembrou do Thanos e seu plano de aniquilar metade do universo para preservar recursos. Esse universo é finito, seus recursos são finitos. Se a vida for desesperada, a vida for descer de existir. Eu também lembrei disso, óbvio, mas enquanto esse assunto amadurecia na minha cabeça, uma outra lembrança, também do cinema, foi aparecendo. Mas era uma lembrança mais antiga, dos anos 80, para ser mais específico, 20 anos atrás. Sim, gremlins. Lembra dos gremlins? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre gremlins e eu já deixo aqui a minha promessa de que no final vai fazer sentido. Eu acho. Ok, faltam três dias para o Natal, ou algo assim, eu não sei fazer conta. E com a chegada de uma data tão mágica, tão bonita, tão sagrada, surge com ela aquele clima de boa vontade, de bondade, de perdão, de gentileza, confraternização da firma, Roberto Carlos, Simone, Mariah Carey, sem esquecer, claro, dos grandes aniversariantes desse mês, Jesus Cristo e Jessica Cayenne. Dezembro também é uma época de rever filmes de Natal, filmes que retratam as temáticas típicas das festas de fim de ano, como família, generosidade, perdão e monstros que se reproduzem desordenadamente, contaminam o estilo de vida americano e espalham caos e baderna numa cidade inteira. Sim, eu tô falando de gremlins, né? Esqueceu já? Eu acabei de falar, gente. Ou você não sabia que gremlins é um filme de Natal? Mas antes de elaborar mais essa ideia, eu preciso falar com vocês sobre o patrocinador desse vídeo, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que também tá em clima de Natal. E isso significa, claro, promoção. Quer coisa mais natalina do que promoção? A EBAC dispõe de cursos online em diversas áreas, como arquitetura, audiovisual, design, programação e muitas outras. E nesse mês de dezembro, o melhor presente que você pode dar pra você mesmo pode ser um investimento na sua carreira. Os cursos da EBAC são muito voltados pro mercado de trabalho. A ideia é te preparar pra você construir uma carreira mesmo, com todo o suporte que a EBAC tem pra te oferecer. Nesse mês de dezembro, todos os cursos estão em promoção. E além dos preços super convidativos, você pode usar também o cupom HORATIAGO pra um desconto de 200 reais em qualquer curso. Então tem preço promocional e o desconto do meu cupom em cima desse preço promocional. Vai lá no link que tá na descrição desse vídeo ou aponta o seu dispositivo pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ó. Aproveita. Agora de volta pro filme de Natal. Gremlins é um filme americano de 1984, dirigido por Joey Dante e escrito por Chris Columbus. Sim, o mesmo de Esqueceram de Mim e os dois primeiros Harry Potters. A trama gira em torno de criaturas estranhas que causam transtornos numa cidade do interior dos Estados Unidos. Sim, todos os Gremlins fazem parte da comunidade LGBTQIA PNM+. O filme foi produzido por Steven Spielberg e, em partes por isso, foi um sucesso de bilheteria, o que garantiu uma boa campanha de merchandising baseada nos personagens da história e uma sequência lançada seis anos depois. Lembra quantas coisas demoravam pra acontecer? Pra esse vídeo aqui, a gente vai focar mais no primeiro filme da franquia que se passa no Natal. O primeiro filme dos Gremlins começa em Nova York, quando um inventor de bugigangas que não funcionam tá visitando a cidade e entra num antiquário em Chinatown pra comprar um presente de Natal pro seu filho. Como não existia Playstation na época, ele decidiu comprar um rato. Esse rato aqui. O nome de batismo dele é Mogwai. Quer dizer, na verdade, eu não sei se Mogwai é o nome, sobrenome, etnia ou a profissão desse bicho. De qualquer forma, no decorrer do filme, ele é chamado de Gizmo, um animal estranho, mas muito fofinho e gentil. Quando esse inventor volta pra sua cidadezinha, a gente é apresentado a esse lugar pitoresco cheio de personagens caricatos, como um bêbado xenofóbico e uma senhora esteticamente bolsonarista cujo único objetivo na vida é matar um cachorro. Quando o pai finalmente entrega o presente de Natal ao filho Bill, a gente aprende junto com ele que esse ratinho fofinho precisa viver sob três regras pra não dar problema. Ele não pode ser exposto à luz forte, não pode entrar em contato com água e não pode jamais ser alimentado depois da meia-noite. A famosa dieta paleo. E aí, obviamente, acontece o que sempre acontece em qualquer filme que apresenta pra gente uma regra super específica que jamais pode ser descumprida. As três regras são descumpridas imediatamente. Mas uma de cada vez, né? Pra ficar bem didático pra audiência. Mas peraí, na verdade eu falei errado. A primeira regra é a única que não é desobedecida no decorrer do filme porque se o gizmo for exposto à luz forte, ele morre. A regra número dois é a da água. Quando o gizmo se molha, ele se multiplica. Vários outros gizmos brotam do corpo dele. Mas os bichinhos fofinhos que nascem a partir dele não são exatamente fofinhos e queridos igual a... Mãe? O gizmo é mãe desses bichos? Eu não sei. O que importa é que do contato com a água nascem cinco capetinhas com as mais terríveis intenções. É engraçado, as novas não são como o gizmo. E a primeira peripécia que essa galera faz é mexer com os equipamentos eletrônicos da casa. Isso vai se tornar um tema recorrente da franquia e é um assunto que a gente vai discutir mais pra frente. Mexendo em dispositivos eletrônicos, eles conseguem conspirar pra serem alimentados depois da meia-noite e com isso evoluir pras suas formas finais e verdadeiras. Bichos escamosos, de dentes afiados e feições demoníacas. Eles agora são maiores, mais fortes, mais perigosos e tão prontos pra se multiplicar mais ainda e pra espalhar o caos pela cidade. E Grimlins é um filme que constantemente transita entre o horror e a comédia. É uma história que navega entre os momentos mais hilários até os mais perturbadores. Em 2024, a obra vai completar 40 anos. E de lá pra cá, muita gente se propôs a analisar os possíveis símbolos, as possíveis metáforas propostas pelo diretor. Existem alguns temas recorrentes, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Tecnologia, anarquia, puberdade, estereótipos raciais. Dá pra gente pegar essa história e seguir com ela por muitos caminhos. Hoje, eu escolhi um só, mas que pode se ramificar, se multiplicar, se tudo der certo. Ou se tudo der errado. Lembra das três regras básicas dos Grimlins? Elas dizem pra gente que se você não lidar com um monstro da forma correta, ele vira uma praga. Uma praga que chega num lugar e corrompe tudo à sua volta. A gente tá assistindo aqui a história de um lugar puro que é contaminado por algo que vem de fora. Onde foi que eu vi isso antes? Bem-vindo pra minha casa. Drácula é um livro de 1897 escrito pelo irlandês Bram Stoker. A trama se passa majoritariamente na Inglaterra do século XIX e narra, através de diferentes pontos de vista, a trajetória de um morto-vivo que se alimenta de sangue e contamina todos à sua volta. O famoso e inesquecível vampiro. Sim, vampiros já existiam em muitos mitos e histórias milenares, mas Drácula foi o romance que consolidou a imagem dessa criatura como a gente conhece ela hoje. E é um retrato muito interessante de uma certa mentalidade de um tempo que não existe mais, mas que deixou alguns resquícios impregnados nas nossas relações sociais. O filme de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola e protagonizado por Winona Ryder, Keanu Reeves e Rodrigo Apresenta, toma algumas liberdades em relação à obra original, mas é visto como uma adaptação relativamente fiel do livro, talvez não na sequência exata de acontecimentos, mas pelo menos no tom da história. E quando eu digo tom, eu quero dizer, na verdade, que tá todo mundo com tesão o tempo inteiro. Não tem como a gente deixar de lado o simples fato de que uma história de vampiro envolve pessoas se chupando e trocando fluidos. Que delícia! E tudo isso nessa história tá associado à figura de um monstro estrangeiro que seduz e que corrompe jovens brancos europeus. De acordo com alguns estudiosos, Drácula é a personificação de alguns dos principais medos da sociedade inglesa do século XIX. Depravação, doenças e figuras estrangeiras que vêm de países estranhos, roubar nossas filhas e sugar o sangue da família Trachão. Num artigo publicado em 1988, o pesquisador Daniel Peake resume da seguinte maneira. O romance trouxe uma metáfora para os discursos políticos e sexuais da época sobre moralidade e sociedade, representando as consequências do egoísmo e da depravação criminosa. A família e a nação, para muitos, estavam sendo ameaçadas por doentes, alcoólatras, cretinos, loucos, prostitutas e por uma suposta invasão alienígena de judeus do Oriente que, na opinião de muitos alarmistas, estavam se alimentando e envenenando o sangue do Londrino. Em Drácula, fala-se muito explicitamente sobre contaminação e sobre loucura e implicitamente sobre sexualidade desviante. O Bram Stoker, o autor, ele era... É... ele era... quer dizer... vamos dizer assim... Ele era muito próximo de um outro autor irlandês da mesma época, o Oscar Wilde. Que era, vamos dizer assim, o que a gente talvez chamaria hoje de homossexual, bissexual, alguma coisa nessa seara aí. E ele foi preso por indecência em 1895. Falamos sobre isso alguns vídeos atrás. Drácula foi escrito durante o julgamento do Oscar Wilde e refletia, de certa forma, o temor do Stoker pela prisão do amigo dele e, de acordo com alguns pesquisadores, um certo receio de ser também perseguido socialmente por causa de alguma coisa que eu não sei o que é. Não que eu esteja insinuando nada, eu não sei nada sobre a vida sexual do Bram Stoker, mas o subtexto homoerótico está muito presente em Drácula e, basicamente, em qualquer história de vampiro até hoje. Mas uma coisa que também está presente é o medo. O medo do outro, do diferente, do desviante. O medo de contaminação e de decadência. Medos que estavam muito presentes na Europa do século XIX e que continuam com a gente até hoje de uma forma ou de outra. No caso específico do mito do Drácula, a pesquisadora Valerie Pedler explica da seguinte maneira. Ao externalizar a fonte de degeneração para a figura parasitária de Drácula, Stoker protege a sociedade burguesa de acusações de imoralidade e reforça as reivindicações de restrições convencionais, embora a justificação para elas não seja bem fundamentada. A responsabilidade pela degeneração é colocada nos ombros de um estranho, que se torna um bode expiatório para os males da sociedade moderna. Nesse caso específico, vemos como o mito criado por Stoker, explorando as conotações de linhagem e nobreza contidas na palavra sangue, combina ideias de imortalidade aristocrática com medos de invasão e ameaça aos valores e crenças burguesas impostos por uma aristocracia degenerada. Mas esse vídeo é sobre gremlins, né? E gremlins não contaminam pessoas. Na verdade, eles não contaminam nada. Eles não transformam ninguém em nada. O que é que tem a ver o c*** com as calças? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu acho, é que assim como o Brun Stoker não inventou a figura do vampiro, o Joey Dante também não inventou a figura do gremlin. Gremlin é um termo que já existia antes, mas que a partir da década de 80 vai ficar mais associado a essa história específica. O que é um gremlin, afinal? Gremlin é uma figura mitológica que aparece em histórias populares do norte da Europa e que está vagamente relacionada com fadas, duendes, elfos e seres pequenos de uma forma geral. Em algumas tradições populares, essas criaturas pequenas estavam associadas a imprevistos, acidentes domésticos e objetos perdidos. O folclorista Peter J. Dandall explica que se uma porta estava aberta quando deveria estar fechada ou se estava faltando algo que deveria estar lá, isso costumava ser atribuído a criaturas pequenas. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, quando aviões eram uma tecnologia nova e imprevisível, membros da Força Aérea Britânica passaram a culpar Gremlins por panes eletrônicas em aeronaves. Um desses pilotos era ninguém menos que Roald Dahl, que se tornou escritor de livros infantis anos depois e ficou famoso pelo livro A Fantástica Fábrica do Chocolate na década de 70, mas bem antes disso, em 1943, ele publicou um livro chamado Gremlins, que ajudou a sedimentar no imaginário popular a ideia de criaturas furtivas que sabotam aviões e causam desordem generalizada. Em 1944, a Mary Mellody's produziu um curta-metragem animado chamado Rapzodia Russa, onde, peraí, é... Gremlins da União Soviética sabotam aviões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É... é... quer dizer... Vamos seguir em frente. Com o tempo, isso acabou sendo incorporado na cultura moderna da Inglaterra e dos Estados Unidos. E a ideia de que quando algum dispositivo eletrônico quebra, a culpa é de um Gremlin, se tornou... lugar comum. E é partindo dessa ideia, sedimentada no imaginário popular, que Joe Dante e Chris Columbus criam os Gremlins como a gente conhece eles hoje. Seres monstruosos que inicialmente se disfarçam com uma aparência bonitinha, mas que quando revelam a sua real face, a gente descobre que eles comem demais, que eles se reproduzem desordenadamente e eles espalham caos, desordem e baderna por onde eles passam. Hum... do que a gente tá falando mesmo? Os Gremlins de Joe Dante também estão relacionados à tecnologia e dispositivos eletrônicos. Mas diferente das criaturinhas que sabotavam aeronaves de guerra, esses aqui estão mais preocupados com aparelhos da vida cotidiana. Microondas, carros, antenas de TV e salas de cinema. Essa mudança sutil não é só uma atualização da mitologia pra tempos mais modernos, tem algo mais sinistro aí também. Durante o filme, a gente assiste várias cenas com esse personagem aí, o Sr. Futterman. Ele é uma figura peculiar da cidadezinha onde a história se passa, um bêbado e veterano de guerra que não cansa de repetir que estrangeiros estão implantando Gremlins em dispositivos tecnológicos modernos, que tudo que é estrangeiro é ruim, que existe uma invasão de tecnologia estrangeira nos Estados Unidos e que a sociedade vai entrar em colapso por causa disso e tudo mais. E o filme meio que comprova as teses conspiratórias desse personagem. Porque, de fato, existem Gremlins sabotando dispositivos eletrônicos. E esses Gremlins, de fato, vieram de fora, aparentemente. O que o diretor Joe Dante simboliza nessas criaturas são várias das angústias do norte-americano do final do século XX, estereótipos de classe e, principalmente, essa ansiedade com a chegada de tecnologia estrangeira, principalmente ali nos anos 80. Especificamente, tecnologia asiática. A autora Wendy Ellison Lee explica que, no final do século XX, muitos passaram a enxergar os asiático-americanos como bem-sucedidos demais, a minoria pronta para se infiltrar e até superar as maiores categorias da elite nacional estadunidense ao conquistar uma representação significativa nas principais universidades. Esses sentimentos ambíguos em relação aos asiático-americanos coincidiram com uma inquietação quanto ao surgimento dos países asiáticos, especialmente o Japão, como potências tecnológicas e econômicas. E lembra, Gizmo veio de Chinatown, de uma loja estereotipicamente asiática. Esse imaginário oriental estereotípico que a gente associa ao Japão, à China e à Coreia, por exemplo. E ao chegar numa cidadezinha americana, por descuido de pessoas que deveriam ter se precavido melhor, que deveriam ter controlado melhor essa criatura estrangeira, ele se reproduz, ele se multiplica, e a sua prole se espalha pela cidade, sabota todos os dispositivos eletrônicos locais, ou seja, sabota o dia-a-dia daquela sociedade, sabota a vida mundana daquelas pessoas, e destrói o pacto civilizatório. Tudo que acontece nesse filme pode ser lido como uma representação caricata de uma suposta infiltração asiática na cultura norte-americana. Essa não é a única leitura possível, óbvio, tem algumas outras possibilidades também. Alguns pesquisadores apontam que os Gremlins podem representar o estereótipo da população negra estadunidense. Aquelas pessoas que quando se mudam pra um bairro previamente ocupado exclusivamente por pessoas brancas, contaminam a vizinhança, desvalorizam os imóveis, e enfim, espalham caos e destruição e baderna, porque eles se reproduzem demais. E faz tempo que eu não bato nessa tecla por aqui, mas é importante relembrar. Um monstro nunca é só um monstro. Quase sempre o monstro de um filme é alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas que não são vistas como pessoas. Isso não necessariamente significa que existe intenção nessas representações. Às vezes existe a intenção, e às vezes é apenas o cinema, a arte de uma forma geral, replicando o imaginário de um tempo ou a ideologia dominante. Mas vamos voltar pro filme. Um dos aspectos mais definidores dos Gremlins de Joy Dante é a facilidade com que eles se reproduzem. Basta uma gotinha d'água pra que a quantidade de criaturas aumente exponencialmente. Mas não é só isso não. Em vários momentos, parece que os Gremlins querem se reproduzir, que eles gostam de se reproduzir. Esse gostar fica ainda mais evidente no segundo filme, onde a cena final envolve os Gremlins se multiplicando freneticamente, como se eles estivessem numa orgia alucinante. Aqui, por outro lado, é um pouquinho mais sutil, mas aparece também. O jeito mais eficaz de derrotar uma horda de Gremlins é atrair todos eles pro mesmo lugar com a promessa de água. A promessa de que eles vão entrar num frenesi de reprodução. É tudo que eles querem. É tudo que eles sabem fazer. Reproduzir e destruir tudo. E aí, durante o filme, quando os bichos se proliferam e tomam a cidade toda, eles viram um bando que tumultua o bar, faz baderna no cinema e prejudica o emprego das pessoas que estavam ali antes. Depois desse ponto, tem uma tensão territorial, cultural na história e um comentário não muito sutil de que os Gremlins representam a proliferação da pobreza. Uma pobreza que precisa ser contida, que precisa ser controlada e que, acima de tudo, é causada pelo próprio pobre. Onde foi que a gente ouviu isso antes? Em 1798, o economista inglês Thomas Malthus lançou o ensaio sobre o princípio da população. Entre outras ideias, ele defendia que, em algum momento, a população do mundo cresceria mais do que os recursos disponíveis e que, quando a população ficasse maior do que esses recursos poderiam comportar, a sociedade teria chegado num ponto que foi posteriormente chamado de Armadilha Malthusiana, que parece o nome de uma posição sexual muito diferente, mas é só um conceito, igual todos nós. E como eu expliquei antes, quando eu estava falando de Drácula, existia no século XIX, na Europa, uma crença muito forte de que a degradação social era causada por imigração e miscigenação. Várias dessas crenças e correntes sociológicas foram se interconectando em torno do paradigma da colonização, do nacionalismo europeu e da construção da ideia de raça como a gente entende ela hoje. Quando esses pensadores, brancos, desenham uma ideia de pureza moral que está ligada a controle populacional, vocês acham que acontece o quê? Espera um minuto. O que a gente chama de neomalthusianismo é uma versão mais tardia e mais extrema das ideias propostas por Thomas Malthus, que a princípio pregavam o controle populacional por métodos mais ideológicos, como abstinência sexual e casamento tardio. No neomalthusianismo, a proposta era que o Estado deveria interferir no controle de natalidade das populações. De acordo com uma estudiosa chamada Yasmin Afshar, a ideia de que os pobres, devido à sua fraqueza moral, são responsáveis por sua própria pobreza é uma das lições de Malthus transmitidas para o neomalthusianismo. Essa doutrina adquire, ao longo do século XX, traços nitidamente racistas e até eugenistas, ao pregar o controle de natalidade de maneira seletiva para determinados extratos da população ou para certos países e regiões. Essas ideias são bastante perigosas, e elas não estão distantes da gente, não. O controle populacional como uma suposta chave para resolver os problemas do mundo é uma premissa falha, que ignora como esses recursos que existem, que estão disponíveis, são distribuídos de forma desigual para a população que já existe. O problema não é que tem pouco recurso em muita gente. O problema é que os 10% mais ricos têm 52% da riqueza mundial, enquanto que os 50% mais pobres ficam com 8,5% do total. Mas mesmo com esses dados gritando na nossa cara o tempo inteiro, a gente ainda tem que ouvir que o Tano estava certo ou que violência urbana existe porque tem gente demais. Abadilha Malthusiana. E veja só, planejamento familiar é importante, mas planejamento familiar é um conjunto de ações e serviços interdisciplinares que estão centralizados numa ideia muito fundamental, autonomia. Para que uma pessoa tenha autonomia sobre os direitos reprodutivos, ela precisa ter acesso a recursos que possibilitem a ela uma escolha informada e consciente sobre ter ou não ter filhos. Isso inclui, mas não está restrito, a creche, emprego, licença maternidade, renda, soberania alimentar e, claro, direito a um aborto seguro. E num país como o Brasil, onde o principal marcador de classe social é a raça, essas ideias se tornam particularmente perigosas. Porque se a autonomia das pessoas, em especial das mais pobres, em especial das pessoas negras, não é garantida, isso não é planejamento familiar. É eugenia. É limpeza étnica. Esse tipo de ideologia não se espalha apenas quando alguém verbaliza essas ideias num programa de TV ou quando um personagem de um blockbuster fala sobre isso abertamente sem que a narrativa ofereça um contraponto. A ideia de que tem pobre demais do mundo porque pobre tem muito filho e que são eles que estragam tudo está em tudo que é lugar. No cinema e na TV, no jornal, na boca dos super ricos. É uma ideia que se espalha também esteticamente quando a gente compara, por exemplo, moradores de ruas a zumbis. Ou quando a ruína de uma cidadezinha pacífica é causada por um grupo de baderneiros que se reproduzem demais. É claro que isso aqui não sou eu dizendo que Gremlins é um filme que promove eugenia e limpeza étnica. Eu gosto desse filme e eu recomendo que você assista na noite de Natal. Vai ser uma delícia, principalmente depois de tudo que eu falei aqui. Mas é importante a gente pensar que se um monstro de um filme nunca é só um monstro, quais ideias e quais imagens são evocadas por esses monstros? O que está por trás da ideia de que quando uma dada população não é controlada o suficiente, quando não é vigiada o suficiente, quando não é domesticada o suficiente, quando essas pessoas ficam livres para se reproduzirem ao seu bel prazer, quando os corpos dessas pessoas têm autonomia para que elas vivam suas vidas de maneira plena, para que elas sejam felizes, para que elas dançam, para que elas bebam, para que elas explorem suas libidos da forma como elas bem entenderem, isso é uma receita para o colapso social. O que está por trás disso? Em que tipo de mundo a gente estaria vivendo se essas premissas fossem convertidas em políticas públicas? Que realidade paralela seria essa? O que está por trás do que elas sejam felizes? O que está por trás do que elas sejam felizes? O que está por trás do que elas sejam felizes? Amém. Acho que com isso fica fácil da gente perceber porque tem tanta gente preocupada com o Furiko dos outros.